Jesus saiu do templo com amor a nos guiar Os discípulos perguntam, prontos a escutar Vejam as construções, tudo que há aqui Mas em breve diz Ele, tudo irá ruir Cuidado, não se deixem enganar Muitos virão, mas só em Cristo é que vamos confiar Quando as guerras se levantarem e os sinais se manifestarem Perceberemos até o fim, em Jesus sempre o nosso fim Em Jesus e o nosso sim, nação contra nação Reinos a se opor, fomes e terremotos O mundo em clamor, mas não temas, é só o início O amor é resposta em meio ao sacrifício Cuidado, não se deixem enganar Muitos virão, mas só em Cristo é que vamos confiar Quando as guerras se levantarem e os sinais se manifestarem Perceberemos até o fim, em Jesus sempre o nosso fim Nação contra nação Reinos a se opor, reinos a se opor, fomes e terremotos Mas só em Cristo é que vamos confiar Quando as guerras se levantarem e os sinais se manifestarem Perceberemos até o fim, em Jesus sempre o nosso fim Mesmo em dor, eu sei que o amor não esfriará Aqueles que perseveram, aqueles que perseveram Aqueles que perseveram em Cristo reinará Pregaremos o reino em cada nação Testemunhando a verdade Testemunhando a verdade em oração Cuidado, não se deixem enganar Muitos virão, mas só em Cristo é que vamos confiar Quando as guerras se levantarem e os sinais se manifestarem Perceberemos até o fim, em Jesus sempre o nosso fim Este evangelho por toda a terra soar Com fé e coragem, tanto salutar Nos braços do Pai, encontraremos paz Jesus, o caminho em que sempre vamos estar